Fala aí, guys! Tudo certo, mano? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que todos estejam bem aí. E, cara, hoje aqui eu tô pra mais um vídeo aí de reação de inscrito, né? Análise de inscrito. E eu abri alguns links aqui, vamos ver se tem algo de bom. Links que me mandaram lá no direct do Instagram. E se tu quer aparecer num futuro vídeo desse aqui, mano, manda o link do seu canal, do seu highlight lá no meu Instagram, vai estar aqui na descrição. Manda no direct, cara, na mensagem privada. Eu vi algumas pessoas comentando em fotos. Quando comentam nas fotos, eu não recebo a notificação. Então é bem possível que eu nem veja esses comentários, entendeu? E, cara, se tu não apareceu aqui, tipo, meio que me desculpa, cara. Eu recebi uns, sei lá, mais de 200 comentários, tá ligado? Só no dia que eu postei o vídeo. Então não tem muito o que eu fazer, tá ligado? Tipo, não dá pra mostrar todo mundo de uma vez. Mas chega de enrolar, vamos logo lá pro vídeo. Cara, tô com alguns canais aqui, alguns clipes. E eu quero começar aqui, mano, por um amigo meu. Eu disse amigo porque a gente se conheceu, tipo, hoje, tá ligado? Ele é um inscrito, tá ligado? E me mandou o canal dele pra eu reagir aqui. Eu falei, beleza, vou dar uma olhada lá e tal. Porém, eu não ia dar prioridade a ele, né? Eu ia fazer como se fosse o sorteio, como eu faço com todo mundo. Mas aconteceu uma coisa muito diferenciada. Eu tava jogando hoje de boas e, do nada, eu morri pra esse moleque. Pior que eu morri igual um bote ainda. Mas aí eu fui falar com ele e tal. Moleque super gente boa. Me passou aí o link pra mim reagir. Falou pra eu reagir a esse vídeo aqui em específico. Então vamos lá. É um desafio aí do Olha Eu Jogando, né? Um cara que eu já falei aqui no canal também. É um desafio de edição aí, eu acho que valendo mil V-Bucks. Bora lá, vamos ver. Ele fez em 59 segundos. Eu acho que é o recorde atual aí, como ele disse. Vamos ver, vamos ver a edição do menino. Mano, esse moleque, ele falou que o recorde dele é 30 kills, velho. Joga muito, velho. Olha isso, mano. What the fuck, velho. Boa, boa. Se bem que, tipo, até aí eu tô... Hum, isso aí eu não faço não. Até que... Editar esse tetinho eu tô fazendo de boa já isso aí também. Não nesse mapa em específico, né? Eu tô treinando em outros mapas. Mas... Aquela de DC, velho. De DC é complicado pra mim, mano. Nossa. Caraca, eu faço isso aí muito diferente, mano. Eu, tipo, puxo a escada pra cá, tá ligado? Deu uma travadinha ali, mas... Tá rápido ainda até. Não parou nenhuma vez, de verdade, assim. Deu uma travada mesmo. Não acredita muito, velho. Olha isso, rapidão, velho. Tá maluco. Não erra nenhum, mano. Isso aí eu já tava perdidão, hein? A vozinha de 12 anos, ô, Noah. Fala tu. Ai, ele tem a... A skin do Galaxy, velho. Olha nas costas dele, mano. What the fuck? Ah, picareta também. Agora que eu reparei. Mano, pelo que eu vi aqui, ele tem um vídeo de highlight também. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver os highlight dele, velho. Meu Deus, olha... Olha essa resolução, velho. Se eu me engano, ele falou que usa... É... 1080 por 1080, velho. Chega a dar tontura, mano. Tá maluco, velho. Musiquinha calminha com... Nice. Eu joguei uns 2 com ele, velho. Joga bem pra caramba esse moleque, velho. Ruim, hein? Ruim. Errou tiro, é ruim. Ruim. Ruim demais você, ô, Noah. Nice. Ih, o moleque falou russo, velho. Eu vi um emotivo lá. Errou. Errou. Ruim demais. Você é cego, Noah. Tá doido, velho. Ih, lixo. Não me mata no x1 nem a pau. Ah, eu vi um emotivo. Não me mata no x2 nem a pau. Eu vi um emotivo. Não me mata no x1 nem a pau. Eu vi um emotivo. Eu vi um emotivo. A Rocket Delay tem que ter É partida recente, tem a Pump Dourada Nice, 17 kills, jogou muito 17 kills, ô louco Mano, é isso, velho, dá uma passada no canal dele, tá aqui na descrição, Noah Eu vou trazer uns duos com ele se pá, mano, o moleque joga bem pra caramba, confia na cal Vamos pro próximo aqui, Luxplayer, velho Luxplayer mandou no Insta também, lembra de tu, mano Vamos ver aqui, a mira tá cavala, moleque Highlights, hashtag 2, vamos ver uns minutinhos aí do seu Highlights Balinha Nossa, a qualidade tá, ó Tô entendendo é nada, passeio Aí, já melhorou agora Toma, levou um Mano Nice, nice, jogou bem Cara, eu não queria mais trazer tanto jogador de console, velho Porque, tipo, eu não entendo, tá ligado? O com é jogar bem no console, mano Sei lá, tipo, pra mim isso Se for comparar com o cara do PC, tá ligado? Eu não vou achar que tu joga bem, mas Tu pode até jogar Sem eu saber, entendeu? Mano, olha isso aqui, velho Peraí, deixa eu voltar aqui Ó Deu o tiro no cara, 77 De boa Deu o tiro no cara, 77 De boa De boa, né? Entre aspas Vamos ver aqui, ó Ele também deu dois 77 aqui, eu acho, mano What the fuck 77, mano Que porra é essa, velho O cara 77, what the fuck 77 Que porra é essa, mano O moleque tá bugado, será, velho? O cara quitou, eu acho Lucas Lucas furtado Senhor furtado, mano Mano, what the fuck Mano, é isso que eu tô falando, velho No PC não rolariam as paradas dessas, tá ligado? É por isso que eu não sei, velho Dizer se o cara joga bem ou não, mano Tipo, sei lá, mano Se no PC os três morreriam igual bot, assim Então, guys Eu acho que é isso aqui, velho Lucas Player Dá uma passada lá também Vai tá aqui na descrição Tô com mais um aqui The Guido Acho que é assim a pronúncia Não sei Também vai tá aqui na descrição O título é Vou virar Pro Player com esse Highlight Vamos ver se tu vai virar Pro Player com esse Highlight Deixa eu comentar aqui, ó Não Antes de ver, toma Não Pronto Vamos ver agora Vamos ver se ele joga bem Se pá, eu tiro o comentário Quero ver o Highlight, mano Nossa Oh, meu Deus, velho Oh, meu Deus, velho Que balota What the fuck Olha o cinza Olha vocês aí, ó Jogando, ó Nossa, é muito vocês, velho Mas o escrito é só isso aí, velho Olha isso, mano Ui Que balota Olha ele ali Isso ficou bom, velho Essa intro ficou muito boa, velho Nice Joga bem É console também, né? Puta merda Aqui, ó Isso é jogar bem Tá, ok Tipo, eu acho que assim Se o cara Peraí Deixa eu pensar Nice Tipo Cara, eu não consigo falar, velho Deixa eu acabar Play que eu falo Ok, acabou Tipo, eu acho que o cara se assemelhar ao PC, tá ligado? Eu acho que eu vou dizer que ele joga bem, entendeu? Porque eu não consigo realmente decifrar, velho Nice, velho Agora tiraram o grappler Não dá mais pra fazer essa Essa belezura que era dar uns jumps assim E dar logo uns 200 na cara do nego Toma Caiu, parceiro Caiu, meu parceiro Didi Ui E esse Trickshot, mano Nice Joga muito, velho What the fuck Shazam Ah, nem fodendo Que What the fuck Joga muito, velho What the fuck, mano Mano Mano, direto eu tento, velho Só não rola, mano Eu sempre arrisco uns trickshot assim Mas não vai nem a pau Ah, você não vai fazer outro, velho Vai Ele vai fazer outro Nice Didi, mano Joga muito Só não entendi Por que você joga o seu jogo em japonês? Sei lá Chinês Não sei, mano Boa Joga bem Joga bem Mano, o moleque joga bem, velho Ajuda ele a chegar a mil inscritos 590 Vai lá The Guido Vai tá aqui na descrição, velho Eu acho que é assim eu pronuncio o seu nome Ou Cheguido Sei lá Highlight Hashtag 5 High Light Vamos ver PGS Cocoboy Vamos ver, vamos ver, mano Deveria estar na Feslay O que é essa Feslay O que é essa Feslay? É time do Time do Do console, né Já ouviu falar dessa Feslay Vamos lá Tela cheia Peraí Peraí Nossa, moleque emocionado Vamos ver Já puxou a Digo Meu Deus A qualidade Ai meu Deus Meus olhos Ui, toma Ero Meu Deus Meu Deus, gente A qualidade Ai, toma Nice Nice O moleque não errou uma bala, velho Wtf Wtf, mano Tá de embote, caralho Esquece que eu falei Nice Joga bem, joga bem Outra Digo calibrada, velho Já esteve no Esquece o que eu falei Que eu falei pra mandar Esquece o que eu mandei esquecer Entendeu? É isso aí Moleque Olha essa bala Só foi elogiar O moleque já ficou desumilde, velho Eu sou um Deus De canhão de mão Ai, cagada Ah, mano Qual é, velho Tem que falar assim Verdade, mano Eu fui cagada, velho Eu sou muito ruim Boa, velho Caraca, mano Dizem que fazer isso aí no console É super difícil, velho Nossa Exatamente Foi minha reação Nossa Ele não é tão bom Ih, tá desumilde Igual eu já Igual Tá, tá bom Eu vou deixar sem ser desumilde, mano Ah, velho Olha o nick dele Cocôzinho molhado Centiblau Como diria o Black Count Pump azul, né Fazer aquela triple pump Nossa Que O Juan puga, velho Nossa Tá magoando essas balas dele, velho Ah, mano Olha isso, velho Esse jogador de console aí, mano Vocês são muito cinzinha, velho É muito bom de editar no console, velho Dizem que é bem tenso, velho Tá bom Tá bom, tá bom Chega, chega Não, chega, chega Mano, eu acho que tá de boa por aqui, velho O vídeo ficou até que bem grande aí Se inscreve no canal dele também, mano Esse moleque joga bem Deu pra ver aqui E, mano Eu acho que é isso, velho Só reforçando, velho Se inscreve no canal do Noah O primeiro que eu falei E, guys Eu acho que é isso, velho Não tem mais muito o que falar aqui Agradeço a todo mundo que mandou aí As mensagens lá no Instagram Uma galera manda umas mensagens de carinho lá Muito obrigado, velho Eu amo vocês De verdade mesmo Mas é isso Se você quer aparecer aqui Ter chance de aparecer, né Não te dou 100% de certeza Mas manda lá Apesar de ser muita mensagem Eu tô pegando uns aleatórios Tipo, passo assim rapidão E clico em alguém E pego E, mano Eu acho que é isso, velho Se curtiu o vídeo Deixa um like aí, mano Se inscreve no canal Para mais vídeos como este Comenta o que achou aí E eu acho que é isso, velho Não tem mais muito o que falar E falou